Programa VIP, oferecimento. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet. Óculos bambu, a cara do Brasil. E Unimed Cuiabá, 40 anos, feliz dia das mulheres que nos inspira a cuidar. Olá, boa tarde, muito obrigada por estarem ligadinhos aqui no Programa VIP. E hoje a gente confere o Eros Club no Eros Motel e a matéria é de Dani Rosa, vamos ver. Danilo Barreiro e Cris Barreiro são clientes aqui do Eros Motel. Vocês vieram na inauguração e se apaixonaram pelo espaço, isso mesmo? Exatamente, a gente veio conhecer o motel numa inauguração, inclusive que o Programa VIP fez a cobertura. E a gente se apaixonou pelo lugar e a minha esposa teve a ideia de a gente casar aqui. O que você mais gostou quando chegou aqui na inauguração? É um lugar bem sugestivo, né? Aí tem que falar, faz o espírito de soltura. E eu falei, não, quero ser arrojada, vamos casar nesse lugar. E foi assim, um casamento fantástico. E desse casamento surgiu uma grande parceria, uma grande parceria de trabalho, de ideias, de um faltonial, o proprietário da casa. E resolvemos fazer o Eros Club, que é o clube das mulheres que está acontecendo hoje. Que é esse evento sensacional e tão agradável, todo mundo se divertindo aí fora. Sim, porque o espaço também é muito luxuoso, cabem muitas festas aqui. Inclusive, a proposta de vocês são festas com homens, com mulheres, o que mais? O que a gente está propondo, o Eros Club, é uma coisa conceitual, é um evento conceitual. Ele é uma apresentação artística de dançarinos sensuais. Esse evento é só para mostrar o potencial, um dos potenciais da suíte Eros, da suíte Zeus do Eros Motel. Que foi criado através da parceria com a Mega Eventos, o Eros Club, que é o que a gente está apresentando hoje. E todas as pessoas podem participar, elas compram o ingresso, como vai funcionar, onde? Esse próximo evento vai ser dessa forma, né? A Casa de Festas tem parceria com a gente, estaremos fazendo a venda dos convites, aberto ao público. Nesse primeiro evento em específico, faremos o clube das mulheres. Com a disponibilidade desse espaço fantástico que a gente tem, usufruir disso, deixar que o público usufrua também. E despedida de solteiro. Mulherada que está casando, os homens que estão casando. A suíte está aberta de negociação, pode vir até o Eros, negociar pessoalmente, conversar com eles, eles fazem a proposta para vocês. Ou me coloco à disposição também, pela Mega Eventos. O meu telefone celular, posso falar? Pode. 8114-4490. Caso haja interesse de marcar uma reunião com a administração do Eros, eu posso fazer essa intermediação para conseguir fechar o negócio. Mas independente, ou através de mim, ou através do Eros, o espaço está aberto para qualquer tipo de evento que vocês queiram fazer. Inclusive, a entrada fica num espaço separado. Você não precisa entrar num motel para entrar dentro da suíte Zeus. Você pode entrar pelo lado de fora e fazer um evento particular e privado. Tudo pode ser realizado aqui com a parceria do Eros Motel. Kellen Patrícia, convidada para participar do evento aqui hoje. É a primeira vez que você participa de eventos assim? Isso, primeira vez. O que você achou? Você surpreendeu a expectativa? Amei, amei. Participei bastante. A participação foi 100%. Todo mundo gostou e estou encantada com tudo. Você sabe que o Eros Motel vai proporcionar também clube das mulheres, clube dos homens e também clubes para os gays. Você deixaria o seu namorado participar do clube dos homens? Ai, não sei. Acho que eu iria pensar um pouquinho. Kellen Cristina foi convidada para estar aqui na inauguração desse novo produto. Tem namorado? Não. Por enquanto, né? Por enquanto. Se tivesse, deixaria ele participar do clube dos homens? Com certeza deixaria direitos iguais, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Tá valendo, né? Tá valendo. Aí outra, também não tem nada demais. São shows artísticos que todo mundo pode participar. Sem maldade nenhuma, sem nada. É só para divertir mesmo, encontrar as amigas e curtir. Fofocar. Fofocar demais. Eu me diverti bastante. Milene Lustosa, convidada, está aí com um grupo de amigos. Já conhecia a suíte Zeus, né? E agora está vendo pela segunda vez. Já tem algumas ideias do que fazer para aqui? Olha, muito bom. Muito divertido. Inusitado. É inovador. É muito gostoso. É uma proposta diferente, né? Você pode ver se divertir, conversar, ficar... É, exato. É, ficar, ficar... Tudo dá certo, gente. É muito novo, é muito interessante. É muito legal. Simone Reis, eu acho que você aproveitou um pouco o evento, né? Eu vi que você estava presente enquanto estava tendo shows, aplaudia. O que mais você gostou? Bom, eu gostei de tudo. Foi tudo maravilhoso. Eu acho que tem que ter muito mais eventos. Os Gogo Boys são lindos, perfeito. Trouxe amiga? Trouxe duas amigas, entendeu? E gostei bastante. Se divertiram também? Divertiram bastante. Fui até parar no palco, gente. Mas foi muito bom. Então, o show, a festa em si foi maravilhosa. O show dos Gogo Boys, cada um mais lindo que o outro. Aqui, o motel em si, tinha que ter mais eventos desse jeito, desse porte. Agora um recado especial para gestores, profissionais de RH, psicólogos, terapeutas, líderes, coaches, profissionais de T&D e consultores. A Progredir em parceria com o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, traz para Cuiabá a formação em consultor de análise comportamental. O Coaching Assessment, com 97% de acerto, é o mais moderno sistema de mapeamento comportamental destinado à seleção de candidatos, remanejamento individual ou de grupos, construção de equipes, gestão motivacional, mapeamento comportamental para prever as possibilidades de diversas circunstâncias profissionais ou pessoais, de acordo com a metodologia DISC. É a única ferramenta de avaliação comportamental disponível no país, pautada no perfil profissional brasileiro. A formação acontecerá nos dias 14 e 15 de março, sábado e domingo. E mais informações, acesse o site da Progredir ou ligue para este número que está aparecendo aí no seu vídeo, tá bom? Rápido intervalo, daqui a pouquinho o VIP está de volta. Fique conosco! Rápido intervalo! Rápido intervalo! Rápido intervalo! De volta com o VIP, todos vocês sabem, claro, domingão agora é Dia Internacional da Mulher. E nós, mulheres, sabemos que mais do que um dia temos que comemorar o nosso dia a dia. E quando eu vejo marcas pensando dessa forma, eu fico muito feliz. Um exemplo disso é a campanha que o 3 Américas lançou em homenagem às mulheres. Vocês viram? Eles pegaram fotos de clientes passeando no shopping e usaram essas fotos para dizer do que mais do que algo caro, o que nós merecemos é algo precioso, como igualdade, amor, tolerância, respeito. E o 3 Américas é isso, né? Parabéns para todas nós mulheres e viva o nosso dia a dia. Bom, vamos voltar agora para o Eros Motel com o Eros Club. É com você, Dani Rosa? Catiane Almeida, ela trabalha com eventos corporativos e pode falar um pouquinho do que você achou desse novo produto agora que foi lançado aqui no Eros Motel? Antes a gente fazia em locais privados, né? Você locava um espaço que não era adequado para isso. Então esse espaço já oferece tudo. É um espaço clean. Então o ambiente já é preparado para isso. Eu tenho só que parabenizar os donos pela iniciativa. E é uma iniciativa que tem tudo para dar certo. Os shows estão aí, as datas, né? Vocês vão estar divulgando, que eu ainda não sei. Mas assim, é um produto que tem tudo para dar certo. E a gente vai trabalhar isso aí junto com os nossos clientes. E os shows artísticos? Você acredita que esse produto pode ser vendido para casais, pode ser vendido para os amigos, a sociedade? Porque eu pude perceber que são shows artísticos e são super respeitosos. Depende do segmento da festa que você quer fazer. Podemos sim trabalhar tanto com um evento para casal, com amigos, uma festa de aniversário e ter o público masculino e feminino. Como também podemos trabalhar só com o público feminino. Teve até casamento aqui? Teve um casamento que foi super comentado e que foi maravilhoso. Então assim, depende do que você quer. Procura o ambiente e eu acho que ele está super adequado e focar nisso que os trabalhos são artísticos e trabalho que dá para você trabalhar o casal ou independente masculino e feminino. Está tranquilo. Eu adorei e assim, tem só que parabenizar pela iniciativa. Marcos Correia e Ana Márcia. Marcos, você é decoradora e tem uma noção do espaço, deu uma olhada na suíte Zeus e também tem a suíte Athena. Você acha que se for proporcionar uma festa de aniversário, dá uma decoração legal, aproveitar aquela piscina, aquele deck? Com certeza, para aquelas noivas mais descoladas que gostam de apimentar já ter o casamento, eu acho que as duas suítes são maravilhosas. E aqui você pode perceber que tem uma mesa bem confortável, que pode servir um bom jantar. Nós temos a Cheser Sofá, que também são com um sofá desse maravilhoso. O espaço assim, ele é totalmente decorado. Acho que para dar aquela apimentada, acho que teria que dar alguns ingredientes da temática do evento. Mas o espaço também, ele é muito grande, é um espaço que dá para ser colocado para 200 pessoas. É um espaço assim, gostoso. Um espaço que dá para fazer vários laudes também. Podemos trabalhar com a parte interna, a parte externa também aqui da casa. É um espaço realmente assim, não novo, mas é um espaço que, novo que eu digo assim, na cidade. É um espaço que já está realmente, já tem um bom tempo, mas é um espaço novo no sentido de estar tudo novinho realmente, mas é um espaço gostoso de poder ser trabalhado. E o legal é que tem um portão que você não precisa ter acesso direto dentro do motel em si. Você pode ver pela rua lateral e entrar já na suíte Zeus. Sim, isso que é o mais bacana. Eu acho que assim, a surdina, a privacidade, como todo mundo espera, isso que se torna um ambiente mais gostoso. E o resto vai de detalhe, vai do clima, do evento, para envolver, deixar as pessoas mais intimistas, para entrar no clima, para realmente a festa favorecer a noite. Você, Ana Márcia, que está por dentro de todos os eventos que acontecem em Cuiabá, pela Casa de Festas, agora também vai revender os ingressos dos eventos que vão acontecer aqui no Eros Clubs. Sim, a proposta é de ser feita uma vez por mês, as mulheres já fiquem antenadas para o evento, sempre trazendo um dançarino de fora, com performances diferentes, e ainda acabando de formatar certinho para passar certinho para todo mundo aí, né? Já está pensando em um evento para comemorar aqui? Gostou do espaço? É, o espaço a gente fez a inauguração também junto com o Edson Guilherme, foi bem legal aqui também, e é um espaço diferente, tem muitos clientes que ainda não veio conhecer, acha porque é dentro de um motel, mas ele vale também para fazer outros tipos de eventos, que também dá para fazer eventos intimistas, pequenos, né? Uma ressalva, é um espaço delicioso, um espaço gostoso, eu que conheço todos os espaços Cuiabá, aqui da cidade, esse é um espaço realmente que ele vem para somar, é um espaço para fazer um diferencial para aquelas noivas realmente que saem um pouco da tradição, mas é um espaço assim, normal, mas com um aconchego tão gostoso e com a privacidade tão deliciosa que realmente vale a pena, entendeu? Eu assino embaixo. O programa VIP vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, um beijo a você e eu te espero amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP, oferecimento, STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Origami Buffet, parabéns para você, é no Origami Buffet. Óculos bambu, a cara do Brasil. E Unimed Cuiabá, 40 anos, feliz dia das mulheres que nos inspira a cuidar.